Vamos lá! Dá tempo aqui, meu diretor? Dá tempo? Oi, Nico! Estou assistindo você agora. Meu nome é Nicolas e moro no Parque Olímpico. Aí, ó. O Nicolas tá assistindo o Nico e tem o Nick aqui também no estúdio. Hã? É, ué. Nick, olha lá, ó. O nome dele é Nicolas. Moro no Parque Olímpico. Vamos mandar um balanço pro Parque Olímpico, sabe? Porque a xará dele tá todo... Mesmo nome do... Mesmo nome do filho do bebiano e o mesmo apelido do Nick aqui, ó. Vamos mandar um balanço pro Parque Olímpico. Xará dele. Xará dele. Manda um abraço pra minha tia Kátia e pra minha tia Gabi, que também está te assistindo. Tia Kátia, tia Gabi, um beijo pra vocês aí. Vocês estão no Parque Olímpico. Aí sim, hein? Beijo. Não me abandona não, hein? Próxima! Boa tarde, Nico. Manda um super beijo e um forte abraço para os meus grandes amores. Meu pai, Almir e minha mãezinha Laura. É bom, viu, Célia? Porque a gente tá precisando amar mais os pais e as mamães, né? Tem tanta gente se prezando isso aí. Legal o seu depoimento aqui. Eu tenho muito orgulho e gratidão por Deus ter me dado eles. Sou a Célia de Toflotone aqui do bairro Palmeiras. Um abraço pra você e toda a sua equipe. Vocês são nota mil! Um beijo, Célia. Beijo pra sua mamãe, dona Laura e seu pai, seu Almir. Beijo pra eles. Oi, Nico. Me chamo Lauriane. Manda um feliz aniversário pra minha sobrinha, Laura Silva de Moraes. Adoro assistir vocês. Um beijo pra vocês aí, Lauriane. Tamo junto. Próxima! Eu tô fazendo joia lá, você viu? Boa tarde, Nico! Manda um abraço pra minha sogra, Penha, e minha esposa, Marília, no bairro Nova Vila Bretas. É o Cleberson, abraçando a sogra. Tá certo! Tá certo! E a esposa, Marília. Próxima! Dá tempo, diretor? Boa tarde, Nico! Estamos assistindo o Balanço Geral. Seu programa é top demais! Queria que você mandasse um beijo pro meu esposo, Cairo Borges, e pras minhas filhas, Rinara, Luísa e Kimberley Vitória. Seu programa é mil, é dandara. É seu esposo, é o Cairo Borges. Será que não é parente do Panterinha, não? Panterinha é André Borges, né? Tem que conferir aí, Panterinha. Se não é parente seu, vai que tem uma herança pra dividir com, sei lá. Eu só dou dica boa, hein? Oi, Nico! Boa tarde! Manda um abraço pra minha sobrinha, Sandra, para o Rodrigo e para a Maria, minha cunhada lá da cidade de Inhapim. Parabéns pelo seu programa. Você é seu nota mil? Sou a Neuza de Campanário. Manda um abraço pro meu marido também. Ele deve estar trabalhando nesse horário. Um abraço pra você. Neuza, um beijo pro seu marido. Ah, depois você mostra pra ele aí, ó, na fanpage. Próxima! Boa tarde, Nico! Manda um beijo pra minha mamãe Romilda. Te amo! Diz a Adriane. O te amo é pra mamãe dela ou pra mim, será? O que que você achou, diretor? Hã? Pra mãe dela? Não é pra apresentador, não? E se eu vou pros dois? Se eu vou pros dois? De qualquer forma, é um beijo. Tá declarando amor pra mamãe dela.